Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, recito De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, recito De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta E aí Obrigado.